Me apaixonei por quem não me quer, tô saindo fora, tudo culpa daquele folgado O meu cupido é nóia, essa hora deve tá drogado, dando risada da sua cagada Esse cupido é um palhaço e eu sou a sua piada Mais um a quem não me olha, o meu cupido é nóia Até quando vou ser flechado, até quando não vou ser amado Tá com pena de gastar flecha porque também não flecha ela O meu coração é bobo e tenso, cupido que paga de doido Só que a mente é muito treinada, se vem outra, eu taco a vara Sofro fodendo, angustiado, mas metendo Prota que tá tendo, quero quem tá me querendo Sou mais prejudicado nessa história, o meu cupido é nóia Essa hora deve tá chapado, esse cupido é muito drogado Me apaixonei por quem não me quer, tô saindo fora Tudo culpa daquele folgado, o meu cupido é nóia Essa hora deve tá drogado, dando risada da sua cagada Esse cupido é um palhaço e eu sou a sua piada Me apaixonei por quem não me quer, tô saindo fora Tudo culpa daquele folgado, o meu cupido é nóia Essa hora deve tá drogado, dando risada da sua cagada Esse cupido é um palhaço e eu sou a sua piada Mais um aqui não me olha, o meu cupido é nóia Até quando vou ser flechado, até quando não vou ser amado Tá com pena de gastar flecha porque também não flecha ela O meu coração é bobo e tem esse cupido que paga de doido Só que a mente é muito treinada, se vem, eu tá, eu tá com a vara Sou frufudendo, angustiado, mas metendo Brota que tá tendo, quero quem tá me querendo Sou mais prejudicado nessa história, o meu cupido é nóia Essa porra só vive chapado, esse cupido é muito drogado Me apaixonei por quem não me quer, tô saindo fora Tudo culpa daquele folgado, o meu cupido é nóia Essa hora deve tá drogado, dando risada da sua cagada Esse cupido é um palhaço e eu sou a sua piada